Eu sou Bernardo Mata Machado, sou secretário de articulação institucional do Ministério da Cultura. Estamos aqui na Conferência Nacional de Cultura, a terceira, cujo tema central trata dos desafios da implantação do Sistema Nacional de Cultura. E nós temos basicamente três grandes desafios. O primeiro deles é transformar a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que já foi feita por 2.100 municípios e todos os estados da federação, se transforme agora concretamente em implementação do Sistema Nacional de Cultura, que nada mais é do que uma proposta de fortalecimento institucional das políticas culturais, através da articulação entre União, estados e municípios e articulação entre governo e sociedade, inclusive por meio de conferências de cultura como essa. O segundo grande desafio é qualificar a gestão da política cultural. E nesse ponto são muito importantes para nós os planos de cultura, como planos de longo prazo, tanto o plano nacional, que já existe em lei, já existe em andamento, como também planos estaduais e municipais. E ainda dentro da qualificação, dar atenção aos cursos de formação de gestores culturais e também de conselheiros de cultura. E o terceiro grande desafio é o de financiar o Sistema Nacional de Cultura. E para isso é muito importante o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura. Nós precisamos de recursos para transferir para estados e municípios, pelo mecanismo fundo a fundo, e não há outra maneira de esse instrumento entrar em funcionamento, se não com o fortalecimento do nosso Fundo Nacional de Cultura.